Fala aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu venho trazer algo especial aqui pra vocês, um novo kit de hardware que eu peguei pra testes. Decidi aí finalmente migrar pra M5, na verdade é o meu primeiro kit nessa plataforma. Eu já tinha as memórias e também a placa-mãe que eu adquiri já há alguns meses pensando em trocar já pra esse kit M5. Aí faltava só o processador em si, né? E agora com o Ryzen 8600G em mãos, galera, a gente vai testar esse processadorzinho aqui que vem com vídeo integrado e que promete aí basicamente rodar jogos, até jogos pesados, né? Sem necessidade de uma placa de vídeo dedicada. Impressionante, né? Será que ele pode ser o substituto aqui do nosso kit chinês, o nosso interposer do AliExpress, que foi adquirido há muito tempo e se tornou o meu PC principal pelo que ele entregava, né? Será que substituir ele? A gente vai conferir isso nesse vídeo também, beleza? Mas se você já gosta do conteúdo, já vai deixando um likezinho maroto pra ajudar na divulgação. Muito importante, rapaziada. E sem mais delongas, bora aqui pro vídeo. Galera, vamos começar aqui falando as peças pra vocês, né? Do que eu peguei. Aqui a placa-mãe primeiramente, né? Que foi uma MSI Pro B650 MP. Não é a das placas mais tops aí, a B650, né? Mas já atende muito bem do que eu vou precisar por enquanto aqui. Não tem um dissipador tão robusto assim, mas já ajuda. É um dissipador ok, tá? É uma plaquinha bem interessante. Paguei eu acho que R$850,00 na época, né? A gente sabe que hoje o kit AM5 não é dos melhores custos-benefícios que a gente pode ter, tanto de processador, placa-mãe tá caro, principalmente as memórias tá um preço absurdo, né? Então o AM4 ainda considera-se melhor, né? Melhor. Tem processadores absurdos, o AM4 também dá um pau nesses daqui, sabendo configurar, tá? E você pode ver, né? Ela tem as funcionalidades aqui 2.5G, né? De conexão, suporte a DDR5, as memórias, Lightning Gen 4 no PC Express também, equipador aqui também no chipset e também nos VRMs, né? Como eu disse pra vocês, é bem ok, dissipa bem, isso aqui é muito bom. E aqui estão as especificações dela, né, pessoal? Suporta uma capacidade máxima de 256GB de memória RAM, suporte aos Ryzen 9000, 8000 e 7000. Já tem atualizações da BIOS aí, mais novas pros Ryzen 9000 também, mas hoje a gente vai testar um processador da série 8000 nela. E como vocês podem ver aqui embaixo também, ela tem um slot PC Express 16X, mas somente pros Ryzen 9000 e 7000, tá? Os gráficos integrados, o 8700G e o 8600G rodam em 8X, tá? Ela tem um suporte 16X, mas esses processadores rodam em 8X, que é uma limitação. Mas vocês vão ver nos testes que não é bem assim também, não é uma coisa de 7 cabeças, um bicho de 7 cabeças, eu vou testar com vocês. E pra quem tem um 8500G vai rodar 4X, aí já é pouco demais, né? Mas as conexões estão ok também nessa placa aqui, tá? Não tem muito o que falar dela não, ó, vocês podem ver aqui embaixo também o layoutzinho, as portas USB, tem um DisplayPort, um HDMI pra usar o vídeo integrado, caso você queira, dá pra usar dois monitores, né? Mas você queira também no vídeo integrado, então é uma placa-mãe bem razoável, eu achei aqui, tá? As memórias, as memórias que eu peguei, rapaziada, foram essas aqui da Juhor, tá? Não paguei esse preço que tá aqui no Mercado Livre, eu só abri pra mostrar pra vocês mesmo, né? Mas eu paguei nos dois pentes, que foram dois pentes de 16GB, total de 280 reais. Realmente, peguei aonde? No nosso querido AliExpress, naquelas promoções que tinham aí meses atrás, e realmente, nossa, compensou demais. Economizei muito nas memórias, tá? E olha quanto o pessoal tá vendendo aqui, né? No Mercado Livre, já tá por 900 reais. Mas o DDR5 ainda é muito caro, tá? Muito caro, muito caro mesmo. Essas memórias aqui, quem conseguiu pegar no Ali, às vezes, quando tem uma promoção muito boa, compensa pegar lá ainda, sinceramente, tá? Mas acho que preço melhor que eu paguei, acho que não vai ter mais não, sinceramente, tá, pessoal? E temos ele aqui, né, pessoal? AMD Ryzen 8600G, Ryzen 5 8600G. Ele não é a intenção ficar no meu setup principal, não era a intenção, porque eu gostaria de pegar pro PC principal os Ryzen 9000. 9700X ali me interessei bastante, mas eu vi que não tava aquelas coisas ainda, faltavam alguns updates de BIOS ali, agora com as novas atualizações do Windows 11, parece que vai melhorar ainda mais pra esses processadores, mas, por enquanto, eu decidi pegar esse aqui, vou trazer conteúdo com gráfico integrado dele, que é absurdo de bom, tá? Vocês vão ver nos testes aqui. Temos algumas especificações desse processador, né? A arquitetura Zen 4 é um processador de 6 núcleos e 12 threads, suportando aqui o multitreading, né? Ele tem um clock base de 4.3, conseguindo ir até 5 GHz. TDP padrão de 65 watts, mas difícil, nos meus testes, difícil ele ficar nesse TDP aqui, a não ser que eu não mexa em nada, né? Eu poderia fazer um PBOzinho pra dar uma liberada nisso, mas eu costumo travar os clocks. Por enquanto, eu não mexi muito, não. Eu vou mexer na BIOS com vocês, vou colocar as configurações que eu achei que ficou melhor aqui, e vocês vão ver nos testes com ele travado a 5 GHz, e consumindo quase 110 watts aí em algumas circunstâncias, tá? Suporte AXMP, Precision Boost Overdrive também, TDP M5, e temos também as instruções dele, né? AVX, AVX2, AVX512, né? Que é uma instrução muito boa pra quem utiliza o RPCS3, outros emuladores, né? Que utilizam aqui essas várias instruções, então, isso aqui ele não passa mal não, tá? Tá bem servido. Tem um total aqui de 20 linhas PCI, mas usando aqui 16, tá, pessoal? Suporte ao máximo de memória 256 GB, e o base dele aqui, memória de 5200 MHz, mas a gente usa 6.6400, 6800 de boa aqui, só utilizando o XMP tranquilamente, tá? E a parte que ele brilha, né? A nossa plaquinha integrada, AMD Radeon 760M, pessoal. Videozinho integrado aqui com oito núcleos, com um clock de mais ou menos 2,800 MHz. A gente vai fazer um over nisso aqui também, deixar mais potente ainda, tá? Mais potente ainda. Temos aqui as resoluções suportadas, né? E tudo mais. Bom, mas eu falo pra vocês que esse vídeo integrado aqui, coisa de louco, tá, galera? Roda até jogo atual, cara. Impressionante. Você que é um usuário casual aí, isso aqui vai te atender muito bem até que você consiga utilizar uma placa de vídeo. Mas aí que tá, né? Será que compensa utilizar uma placa de vídeo dedicada nesse processador aqui também? Por ser limitação de 8x, vai ver isso ainda nesse vídeo, beleza? E, ó, pessoal, vamos dar uma testada básica, né? aqui, né? Aqui no nosso CPU-Z, vamos ver um pouquinho do que tá acontecendo. Aqui são as instruções do processador. Eu já dei uma alterada na BIOS, eu vou pra lá agora mostrar pra vocês o que eu coloquei, certo? E aqui a gente tá com um Core Voltage, né? Em 1.25, eu coloquei lá. Aqui tá marcando 1.26, né? Ok. E travado todos os núcleos dele a 5 GHz, beleza? Vou fazer um testezinho aqui no... Vou dar um bankzinho, né? Pra ver a questão de single thread, multi thread. Como ele é um 6 barra 12, o multi não vai dar tanto assim, né? Mas, às vezes, isso não importa, tá, gente? Vocês vão ver que... Vocês vão ver a comparação com o Interposer ainda nesse vídeo, tá? Ele tá pegando um single core aí de 670, 660, com essas alterações aqui que eu fiz, tá? O Interposer em si, ele pega ali uns 640, tá distanciando muito dele, não. Beleza? Do 11.900H, que é o processador que eu uso atualmente aqui como principal, né? Faz um testezinho de estresse bem simples aqui também, pra gente ver um pouquinho, né? Ele não é um processador tão frio, não, tá, gente? Sinceramente, eu tô com um watercooler aqui de 240, tá? E ele tá com uma temperatura aqui bem interessante, né? Claro que não é... É um teste bem simples do... Como é que fala? O CPU-Z aqui, né? Tá batendo 70 graus e isso é um pouquinho preocupante, né? Mesmo baixando os clocks aqui... Baixando os clocks, não. Na voltagem dele em si. Mas ele não é um processador tão frio, não, tá, gente? Sinceramente, tá? No Cinebench isso deve ir pra uns 80 graus. E a toa que eu já dei uma mexida porque se eu deixasse no padrão junto ao PBO, eu acho que ele chegaria nos 90, 80, pelo que eu testei. E no padrão, né? Deixando ele no padrão, ele chega a 90 graus tranquilamente no Cinebench. Vamos fazer um testezinho só pra vocês verem aqui. Ó, tô aqui com o Cinebench R23. Vou dar um start aqui no multicore, pessoal. Vou abrir aqui agora o nosso querido Agraba o Info. Tá fazendo aqui o procedimento, né? Vamos dar uma olhadinha nas temperaturas. Já sobeu pra 76 graus. usando 100% ali. Claro que 5 GHz é um clock muito bom, né? Você consegue usar o processador tranquilamente a 5 GHz. Não tem nem o que reclamar, né, gente? Mas, né... Até que tá esquentando bem. Tá esquentando bem. Não mantém aquele 65 de TDP nunca, né? Claro que a gente alterou e tudo mais. Mas pode ver a temperatura aqui que é um pouquinho complicado ainda. Mas dá pra mexer mais, tá? Eu tô fazendo testes iniciais. Dá pra mexer mais. Eu vou ver mais algumas opções. Até mesmo tentar fazer um PBO, né? Aqui eu tô usando com ele travado os clocks em 5 GHz e só abaixando a voltagem ali do SOC e também a voltagem normal do processador, né? Pegando 76, 77 até que pra um teste em 100% de uso tá até que bom. Tá até que bom, tá? Você não vai ver jogo que vai usar isso, né? É um teste de benchmark assim pra estrangular o processador mesmo, beleza? Vou parar ele aqui então. Agora vamos acessar a BIOS. Eu vou mostrar pra vocês o que eu mexi na BIOS aqui pra deixar ele desta forma aqui, beleza? Vamos pra lá. Pessoal, vamos lá. Essa aqui é a minha BIOS da MSI, beleza? Temos algumas informações do clock, né? Já tá travado em 5 GHz, 6,400 as memórias, né? Também a voltagem que eu coloquei 1.25 mas aqui marca 1.26, né? Bom, o que eu mexi aqui? Na verdade, aqui em OC Settings eu já travei o CPU Rachel em 50, né? Pra ficar nos 5 GHz. Aqui em Advance de CPU eu não tô usando PBO ainda. somente eu mexi a frequência da placa de vídeo integrada dele. Em normal ela é 2.800 eu coloquei ela em 3.100. Fiz os testes em 3.100 eu dou bem ok. Mas depois eu senti algumas instabilidades. Eu posso tentar aumentar um pouco mais isso daqui colocar 1.29 ou 1.30 pra aguentar esse clock. Eu vi gente colocando até 3.150 nesse vídeo integrado com menos voltagem ainda, né? Talvez eu tenha azar no silício aí, né? Pode ser que não dê muito certo. Mas eu vou fazer isso agora também colocar 1.29 aumentar aqui na voltagem pra ver se ela estabiliza um pouco mais. Ativei o XMP base o CL dessa memória aqui ele é bem alto, né? 46, 48, 48 eu não mexi em time não mexi em CL de memória isso é importante, né? Principalmente pro vídeo integrado mas a única coisa que eu fiz foi aumentar o clock dela pra 6.400 aqui e coloquei uma voltagem de 1.37 aqui em derram voltagem Bom, não mexi em nada de memória não sei se ela se comporta a mesma coisa que o DDR4, né? depois eu preciso saber um pouco mais sobre isso se você entende mais aí deixa nos comentários ajuda a nós a fazer esse monstro aqui ficar top no vídeo integrado, tá? O 6.400 ou tentar aumentar um pouco mais o clock mas eu acho que não vai subir muito não, viu? O chip dela eu acho que é uma Micron se eu não estou enganado, tá? Essa das coisas eu deixei tudo no automático a única coisa que eu mudei foi o Core Voltage do processador como eu falei pra vocês 1.25 o Sock também 1.25 tá, pessoal? Eu deixei desta forma aqui eu acho que eu não alterei mais nada não, tá? Pelo visto aqui deixa eu dar uma olhadinha a outra coisa que eu fiz também aqui em Advanced e aqui nos periféricos integrados, né? Configuração gráfica eu forcei ela a utilizar 8 GB de memória VRAM pra placa de vídeo integrada, né? Se eu deixasse no automático ela ia fazendo aquele swap de troca de memória, né? ia pegando emprestado da memória RAM caso precisasse da VRAM então eu já setei ela aqui em 8 GB eu tenho 32 GB é o suficiente então eu deixei já setado pra ela aqui pro vídeo integrado, tá, pessoal? Bom, depois eu atualizei pra BIOS mais principal aí, né? que saiu a mais nova sem ser aquela beta que faz com que os Ryzen 9000 utilizem um TDP maior de 105, né? mas eu deixei na padrão mesmo não instalei aquela beta bom, é isso a minha configuração que a gente vai ser vai testar os jogos aqui e também vou comparar com o meu Interposer já que ele utiliza ele tem 2 núcleos a mais, né? 8 núcleos e 16 threads versus esses 6 barra 12 e também ali suporta o X16 com a placa de vídeo dedicada vamos ver se isso tem uma diferença significativa mas primeiro vamos começar os testes aqui do monstro, né? com o vídeo integrado dele pra vocês verem se ele sim que é vamos lá e pessoal vamos começar com alguns jogos competitivos que eu tinha instalado aqui na minha máquina o game que tá passando pra vocês aí é o Raybon 6 Siege e sendo um jogo competitivo eu toquei o gráfico ali tudo no baixo resolução Full HD nativo não tava utilizando nenhum tipo de upscale e não tem nem do que reclamar pessoal o jogo tá pegando mais de 150 FPS na maioria dos locais pra quem tem um monitor de refresh rate alto vai se beneficiar bastante disso com certeza e o desempenho da 760M é outro nível, né galera? o vídeo integrado muito bom e ainda mais com esses ajustes que eu fiz ficou melhor ainda, né? não tem nem como reclamar partindo aqui pro CS2 pessoal também tivemos uma faixa de mais de 100 FPS utilizando resolução Full HD FSR em qualidade e os gráficos todos no mais baixo possível aqui eu utilizei o overlay da AMD mesmo porque o CS2 precisava de um comando pra aparecer o MS After Burner só depois que eu fui saber disso tinha que dar esse comando lá na Steam pro overlay funcionar mas de qualquer forma dá pra ver que roda tranquilamente o jogo sem nenhum tipo de problema você pode aproveitar aí também quem tem um monitor refresh rate mais alto principalmente no CS, né? próximo jogo é Warzone preset gráfico tava no baixo resolução Full HD mas aqui eu usei uma escala de renderização em 80% assim rodando em uma resolução um pouco menor do que a Full HD, né? claramente na parte que você tá descendo ali no mapa, né? ele dá uma engasgada mesmo isso já é típico do Warzone, né? mas na gameplay em si rodou filé tá acima de 60 quadros o que tá mais do que bom né, pessoal pra esse tipo de jogo é um jogo bem rápido também esse jogo ele tende a puxar um pouco mais de processador não porque tá tudo no baixo em si, né? mas até em configurações mais altas ele costuma usar bastante a CPU mas o 8600G não se abalou e continuou mantendo um ótimo desempenho junto a seu vídeo integrado em mais um jogo competitivo e agora a gente vai conferir o desempenho do nosso vídeo integrado em jogos mais pesados até mesmo os lançamentos recentes e aqui eu vou falar pra vocês que pra quem não tem uma placa de vídeo que for mais casual não vai nem precisar de colocar uma placa de vídeo dedicada tão cedo tá, pessoal? como é o caso aqui do Spider-Man Remastered onde utilizamos a resolução Full HD gráficos no alto e mais o Frame Generation távamos pegando uma gameplay na casa ali dos 50, 60 frames quando tinha muito mais campo de visão, né? isso com o jogo no alto, tá, gente? no alto, lembre-se bem a gente pode abusar um pouco aqui e eu achei bem satisfatório o desempenho se eu der uma melhorada nas memórias depois, né? acredito que isso fique ainda melhor mudando o timing, CL mas eu achei impressionante o desempenho que a gente teve aqui no Spider-Man Remastered sinceramente, tá, pessoal? próximo game conhecido muito pelos seus gráficos deslumbrantes é o Horizon Forbidden West esse game eu nem consegui trazer no SYNC 600G na época porque não tinha como, tá, pessoal? abaixei todo o gráfico resolução mas não consegui manter a casa dos 30 quadros já no nosso 8600G não foi um problema, tá? o preset tava no baixo ainda somente com as texturas no alto, tá? porque, né? até colocou uma VRAM adicional pra ele eu coloquei resolução Full HD com um FSR 3 em qualidade juntamente ao frame generation da AMD o frame gen ligado eu tive algumas inconsistências na sombra do personagem mas nada que atrapalhasse sinceramente você pode almejar ali rodar o game nos 30 FPS cravado só ir mexendo um pouco no upscale que também fica bom, tá? mas o importante é eu conseguir rodar o mais novo Horizon nessa APU sem problemas, pessoal e o terror dos processadores está de volta testamos também The Last of Us Part 1 resolução Full HD FSR qualidade e frame generation da AMD o game teve uma taxa de quadros excelente na casa dos 60 frames sem engasgadas bruscas o The Last of Us desde seus últimos updates melhorou bastante, né? desde o seu lançamento sem dúvidas realmente o 8600G não ia conseguir rodar ele no lançamento de forma alguma, tá? devido a vários bugs problemas de desempenho crashes, né? e vocês sabem muito bem vocês se acompanharam aqui o canal mas curtir o frame rate que ele entregou dá pra jogar de boa dessa forma e se fizer mais alguns ajustes você consegue ter uma experiência até melhor gráficamente dessa vez vamos de Resident Evil 4 Remake um jogo que não faz feio em seu desempenho preset gráfico médio resolução Full HD FSR em qualidade temos uma gameplay na casa dos 40 frames e muito estável eu queria ver como que essa APU se comportaria com memórias ainda mais rápidas que essa, né pessoal? e com timings melhores deve dar uma diferença legal, hein pessoal? o que vocês acham aí? mas o R4 Remake levou de letra assim sendo possível jogar acima dos 30 quadros estáveis pra um jogo mais atual aí, vamos dizer, né? esse aqui eu acho que vocês não esperavam ver rodando, pessoal o polêmico Alan Wake 2 um game que pedia tecnologia Mesh Shaders na época assim, matando várias placas de vídeo de geração antiga principalmente a Immortal RX 580 que mesmo eles tirando essa limitação do jogo não conseguia rodar bem nela a não ser no Linux que você tinha uma experiência um pouco melhor no desempenho mas olha só que interessante o nosso vídeo integrado conseguindo rodar um jogo desse patamar na casa dos 30 frames e olha que estávamos em Full HD FSR qualidade e algumas coisas da parte gráfica ainda dava pra desligar e ter um desempenho melhor assim como colocar o upscale em equilibrado já daria um desempenho ainda melhor, né? mas cara, curti bastante o desempenho aqui esse processador é absurdo pra jogos, hein pessoal? sem placa de vídeo dedicada, hein? então galera o que vocês acharam aqui do nosso Ryzen 8600G rodando os jogos com vídeo integrado, hein? cara, sinceramente se hoje em dia o kit AM5 fosse melhor em relação a preço, né? eu acho que seria um dos melhores custo-benefício com certeza ele vai ser um dia ele vai ser um dia mas hoje em dia está meio complicado principalmente os preços aqui no Brasil mas olha eu curti bastante mas e aí quando a gente coloca uma placa de vídeo dedicada nele será que roda a mesma coisa? bom, ele limita a placa em 8X no PC Express será que o nosso Interposer aqui tinha os tudo destravado ali, né? seus 16X também no PC Express será que fica melhor que ele? vamos conferir alguns jogos então fazendo uma comparação lado a lado com ele e bom, galera eu decidi fazer essa comparação com o processador que eu usava atualmente como CPU principal é o nosso querido guerreiro Interposer chinês com 11.900H do AliExpress nesses testes eu rodei os jogos de uma forma que eu julgaria naturalmente com uma RTX 4070 Ti Super, né? preset Quad HD que é o meu monitor gráfico Ultra e etc, tá? depois eu vou mostrar para vocês os testes em relação a gargalo das duas CPUs para ter essa comparação também mas voltando aqui para a comparação lado a lado pessoal vocês podem ver que mesmo o 8600G limitando o PC Express em 8X a gente não teve uma diferença considerável no FPS ele intercalava em cada jogo onde o kit do 11.900H estava uns 3 4 frames ali em alguns cenários, né? e o 8600G teve jogo que ficou melhor também como por exemplo o Ratchet & Clank e o Jedi Survivor legal de ver isso, né pessoal? já que eu adquiri esse processador para testar mais o vídeo integrado para vocês é capaz dele acabar sendo o CPU principal até que eu não pegue um Ryzen 7000 ou 9000 para substituir eu vou deixar vocês com o resto dessas comparações para vocês terem uma ideia melhor fechou? eu vou deixar vocês E galera, vamos entrar no quesito gargalo entre o meu CPU atual 11900H versus o 8600G, onde o cenário aqui foi o seguinte, deixar o processador com uma carga extrema, reduzindo resolução e gráficos, olha só que maravilha. Temos uma diferença considerável pro lado do Ryzen 8600G, de quase 20 frames aqui no Horizon Forbidden West, já no Cyberpunk ele não teve uma diferença tão significativa assim. Foi maior? Sim, ok, foi maior, uns 10 frames ali, mas foi bem menor do que o Horizon, né? Não entendi muito bem o porquê, isso vai variar de jogo pra jogo, obviamente, né? E olha só que o nosso Interposer também não tá fazendo feio, né pessoal? Sinceramente, cara, apesar dele ter ali 8 barra 16 e tal, o 8600G é 6 barra 12, né? E com um clock um pouco mais baixo que o 8600G, 4.8 em todos os núcleos ali, caindo um pouco pra 4600 também, ele tá segurando legal o desempenho, eu gostei de ver. Então, esse kit aqui vai ser também um mural aqui do canal, né? Pelo preço que eu paguei nele e o que ele entrega ainda é sensacional, tá? Realmente, quem pegou aí tá saindo muito bem com esse 11900H, tá? Então é isso, pessoal, esses foram os testes iniciais que eu consegui trazer aqui do 8600G, eu tô com ele há alguns dias, já há algumas semanas, né? Só agora que deu tempo de editar o vídeo, mas calma lá, que eu sei que vocês vão perguntar da emulação, a gente vai fazer um vídeo só da emulação dele, ele também funciona, o AFMF, o que é o AFMF? É o Frame Generation Via Driver na AMD, olha só, interessante, né? Dá pra usar o AFMF, o Losas Scale também dá pra usar. Então, vai ter vídeo sobre isso também aqui no canal, principalmente na emulação, né? Que eu acho que é o que vocês querem mais ver aqui. E é isso, mano, qualquer coisa, já deixa também nos comentários o que vocês querem que eu traga de conteúdo com o 8600G, emulação, jogo em específico, comparação, comparação com a Vega 7, né? Seria legal também, mas deixa aí nos comentários e deixa o likezão, né, rapaziada? Se gostou desse vídeo aí, deixa aquele like maroto pra ajudar na divulgação, muito importante, faz com que o YouTube divulgue o vídeo pras outras pessoas, Se inscreve no canal também se você não é inscrito ainda, ativa o sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade a respeito dos jogos e emuladores em geral. Gostaria também de agradecer aqui aos membros do canal, contribuem financeiramente pra eu continuar a trazer esse tipo de conteúdo, agradeço de coração aos membros. Se você for adquirir alguma coisinha nas lojas parceiras do canal, links na descrição e também no comentário fixado, comprando por eles ajuda bastante aqui o meu trampo, fechou? Forte abraço a todos vocês então e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais. Fui! Tamo junto!